Porquê demografia histórica? Porque é uma disciplina apaixonante e, portanto, nós, o que é a demografia histórica é o estudo de comportamentos demográficos do antigo regime, mas as fontes são fascinantes, são os registros paroquiais, portanto, tem muito mais do que isso. Permitem a reconstituição das comunidades, os estudos de comportamentos demográficos e tudo isso, mas permitem muito mais abrir às comunidades, perceber como é que viviam e, então, com o cruzamento de outras fontes, é um mundo que está aí para abrir-se. Continuar a reconstituição das comunidades históricas, aproveitando toda a evolução que, entretanto, sucedeu no campo da informática e formar uma base de dados central em que se vão integrando todas as comunidades trabalhadas e cruzadas entre si, de forma com um horizonte muito vasto de integrar toda essa informação organizada, os registros paroquiais portugueses, cruzar com passaportes, abrir à diáspora, mas depois abrir a outras disciplinas, uma antropologia, sociologia e outras disciplinas que possam dar uma perspectiva da sociedade em causa. Portanto, nós fazemos uma base de dados, identificamos as pessoas, mas depois essas pessoas têm o seu percurso de vida, essas pessoas têm as suas casas onde vivem, têm os seus espaços que lhes são próprios, são proprietários ou são pobres, de pedido. Portanto, isso naturalmente vai solicitar dentro do grupo outras formações, de forma que se possa ir enriquecendo este percurso. Ao nível deste trabalho com as bases de dados que também foi referido, nós temos desenvolvido ao longo do tempo uma série de parcerias com grupos de investigação internacionais que trabalham dentro da mesma área, nomeadamente em Espanha, com as Universidades de Barcelona, de Madrid e de Saragossa principalmente, com a Holanda também, é sede de um grupo muito ativo neste trabalho de exploração de bases de dados e que congrega investigadores de toda a Europa e também temos relações muito próximas com o Brasil neste tipo de investigação.